Qualquer indivíduo que possuísse esta vista, de que estamos falando, poderia também ver o duplo etérico do homem, mas, visto que este é quase idêntico em tamanho ao corpo físico, é pouco provável que lhe chamasse a atenção, a não ser que estivesse parcialmente projetado em transe, ou pela influência de anestésicos. Depois da morte, quando se retira inteiramente do corpo denso, ser-lhe-ia claramente visível, e ele frequentemente o veria pairando por cima de sepulturas recentes ao passar por um cemitério. Se fosse assistir a uma sessão espírita veria a matéria etérica saindo do lado do médium e observaria as diversas maneiras, de que as entidades comunicantes se servem dela. Um outro fato que em breve, não deixaria de o impressionar, seria a extensão da sua percepção da cor. Ele encontrar-se-ia capaz de ver várias cores inteiramente novas, em nada parecidas com aquelas, que formam parte do espectro, como conhecemos agora, e portanto inteiramente indescritíveis em quaisquer palavras de que disponhamos. E não só veria novos objetos inteiramente compostos dessas cores novas, mas também descobriria que se tinham modificado, as cores de muitos objetos que ele conhecia, consoante eles tinham, ou não algum elemento destes novos matizes na sua constituição. De modo que duas superfícies coloridas, que aos olhos vulgares pareceriam assemelhar-se perfeitamente, muitas vezes se revelariam de todo diferentes à sua vista mais apurada. Referimo-nos de algumas das principais alterações, que aconteceriam no mundo de um indivíduo quando ele adquirisse a visão etérica, e devemo-nos sempre lembrar que, ao mesmo tempo, uma alteração correspondente aconteceria também aos seus outros sentidos, de modo que ele, se tornaria capaz de ouvir, e talvez mesmo de sentir mais, do que a maioria dos que o cercam. Suponhamos agora, que, além disto, ele adquiria também a visão do plano astral, que alterações adicionais de aí resultariam. Essas alterações seriam muitas, e também importantes. De fato, abrir-se e adiante dos seus olhos um mundo inteiramente novo. Consideremos resumidamente as suas maravilhas pela mesma ordem do que dantes, e vejamos primeiro qual, a diferença que haveria no aspecto dos objetos inanimados. Sobre este ponto, começarei por citar uma estranha resposta, recentemente impressa em Tivan. Há uma diferença nítida entre a visão etérica, e a visão astral, e é esta última, que parece corresponder à quarta dimensão. O modo mais fácil de compreender a diferença, é por meio de um exemplo. Se olhásseis para um homem com as duas visões, uma após outra, nos dois casos veríeis, os botões nas costas do seu sobretudo, mas, se usásseis a visão etérica, vê-los-ei através dele. E veríeis portanto mais próximo de vos o lado de trás do botão, ao passo que, se visseis astralmente, veríeis não só assim, mas ao mesmo tempo, como se estivésseis colocado por detrás do indivíduo, e olhando-lhe para as costas. Ou se estivesses olhando etericamente para um cubo com caracteres escritos em todos os lados, o cubo seria para a vossa vista, como se fosse de vidro, de modo que podias ver através dele, vendo o que está escrito do lado oposto de trás para diante, ao passo que o que está escrito dos lados, só poderia estar nítido para vós, se mudásseis de lugar, visto que sem isso apenas o veríeis de lado. Mas se olhásseis para ele astralmente, veríeis todos os lados ao mesmo tempo e todos diante de vós a direito, como se todo o corpo tivesse sido tornado plano diante dos vossos olhos, e veríeis também cada partícula do interior do cubo, não através das outras, mas planamente. Estarias olhando para o cubo de uma outra direção, perpendicularmente a todas as direções que conhecemos. Se olhardes etericamente para a parte de trás de um relógio, vereis as rodas todas do maquinismo através dela, e o mostrador através das rodas, mas ao contrário, se olhardes para ela astralmente, vereis o mostrador como deve ser, e todas as rodas separadas umas das outras, mas nenhum destes objetos sobreposto a outro. Aqui temos nós, nitidamente a nota, o principal fator da mudança, o indivíduo está vendo tudo de um ponto de vista inteiramente diferente, inteiramente fora de tudo quanto antes pôde imaginar. Já não tenha menor dificuldade em ler qualquer página do livro fechado, porque já não está olhando para ela através de todas as outras páginas, que estão antes ou depois, mas sim olhando diretamente para ela, como se fosse a única página a ver. A profundidade a que está um filão de minério, ou de carvão já não é um obstáculo à sua visão dele, porque ele já não está olhando para o filão através da profundidade de terra que medeia. A grossura do muro, ou o número de muros entre o observador e o objeto, fariam uma grande diferença para a nitidez da visão etérica, não fariam diferença nenhuma para a visão astral, porque no plano astral nada disso, estaria entre o observador e o objeto. Está claro que isto parece paradoxal e inexplicável, e é na verdade inteiramente inexplicável a um espírito que não esteja educado a compreender ideias destas, mas nem por isso é menos verdadeiro. Isto leva-nos naturalmente à questão debatidíssima da quarta dimensão, assunto do maior interesse, mas que não podemos discutir no curto espaço de que dispomos. Quem o quiser estudar, com a atenção que o problema merece, deve ler, de princípio, os romances científicos do Sr. C. II. Linton ou Outro Mundo do Dr. T. Schofield, passando depois a obra mais extensa do primeiro destes autores, Uma Nova Era do Pensamento. O Sr. Linton não, só afirma ser pessoalmente capaz de abranger mentalmente algumas das figuras quadridimensionais mais simples, mas também diz que o pode fazer, quem se der ao trabalho de seguir atenta e perseverantemente às suas instruções. Não me parece que isto, esteja ao alcance de toda gente, como creu o autor, pois se me afigura, que para isso é precisa uma considerável habilidade matemática, mas posso testemunhar, pelo menos, que o tesserato, ou cubo quadridimensional, é uma realidade, porque é uma figura muito conhecida no plano astral. O Sr. Linton acaba de aperfeiçoar um novo método de representar as várias dimensões por meio de cores em vez de por meio de símbolos escritos arbitrários. Afirma que assim o estudo ficará muito simplificado, visto que o leitor será capaz de reconhecer imediatamente, à vista, qualquer parte ou feição do tesserato. Disse que uma descrição completa deste método, com ilustrações, está a entrar no prelo, devendo aparecer dentro de um ano, de modo que os que pretendem estudar este assunto fascinador, farão bem em aguardar a sua publicação. Sei que Madame Blavatsky, ao aludir à teoria da quarta dimensão, deu o seu parecer no sentido, de que isso é apenas, uma maneira grosseira de afirmar a ideia da inteira permeabilidade da matéria, e que o Sr. W. Testeade seguiu a mesma orientação, apresentando esse conceito aos seus leitores sob o nome de trofo. A investigação cuidadosa, detalhada e repetida parece, porém, mostrar concludentemente que essa explicação, não abrange todos os fatos. É uma descrição perfeita da visão etérica, mas a ideia mais avançada, e inteiramente diferente, da quarta dimensão, tal qual expõe o Sr. Hinton, é a única que dá qualquer explicação plausível sobre os fatos de visão astral constantemente observados neste mundo. Tomarei, portanto, e com o devido respeito, a liberdade de sugerir que Madame Blavatsky, quando escreveu como citei, tinha em mente a visão etérica, e não astral, e que a extrema aplicabilidade da frase a esta outra, e mais elevada, faculdade, na qual ela ao momento não pensava, não lhe ocorreu. A posse deste poder extraordinário, e que mal, se pode definir deve, pois, estar sempre presente no espírito do leitor através de tudo o que segue. Ela torna patente aos olhos do vidente cada ponto no interior de um sólido, exatamente como cada ponto no interior de um círculo, está patente à vista do observador, que olha para esse círculo. Mas mesmo isto não esgota tudo quanto essa visão dá ao seu possuidor. Ele vê não só o interior, como o exterior, de cada objeto, mas também o seu correspondente astral. Cada átomo e molécula da matéria física tem o seu átomo ou molécula astral correspondente, e o volume com estas construído, é claramente visível ao clarividente. Em geral a parte astral de qualquer objeto, é projetada um pouco para além dos limites do seu físico, e assim os metais, as pedras e outros objetos, aparecem cercados por uma aura astral. Ver-se-a imediatamente que, mesmo no estudo da matéria inorgânica, um indivíduo ganha imenso com a aquisição desta visão. Não só vê a parte astral do objeto para que olha, que antes e era inteiramente oculta, não só vê muito mais da sua constituição física do que antes vira, mas mesmo que antes e era visível, é agora visto com uma clareza e uma verdade muito maiores. Um momento de reflexão, mostrará que esta nova visão se aproxima muito mais da verdadeira percepção, do que a vista física. Por exemplo, se se olhar astralmente para um cubo de vidro, todos os seus lados parecerão iguais, como com efeito são, ao passo que no plano físico, se vê o lado oposto em perspectiva, isto é, parecendo mais pequeno do que o lado que está perto, o que não passa, é claro, de uma mera ilusão devida às nossas limitações físicas. Quando passamos a considerar as facilidades adicionais, que ela oferece na observação dos objetos animados, mais claramente vemos as vantagens da visão astral. Ela mostra ao clarividente a aura das plantas, e dos animais, e, no caso destes portanto, os seus desejos e emoções, como os pensamentos que tenham, estão patentes aos olhos dele. Mas é com referência aos seres humanos, que ele mais apreciará as vantagens desta faculdade, porque muitas vezes os, poderá auxiliar muito melhor, quando se guiar pela informação que ela lhe fornece. Poderá ver a aura até ao corpo astral, e, ainda que isso deixe ainda invisível toda a parte superior do homem, ser-lhe-á possível, mediante uma observação cuidadosa, aprender, pela parte que lhe é visível, bastantes coisas a respeito dessa parte superior. A sua capacidade de examinar o duplo etérico dar-lhe-á grandes facilidades em localizar, e classificar quaisquer doenças ou defeitos do sistema nervoso, e do aspecto do corpo astral, verá imediatamente as emoções, as paixões, os desejos e as tendências do indivíduo, que tem em sua frente, e também, grande parte dos seus pensamentos. Ao olhar para um indivíduo, vê-lo acercado pela névoa luminosa da aura astral, faiscando em variadíssimas cores brilhantes, e constantemente mudando de matiz, e de brilho com cada variação dos pensamentos, e dos sentimentos do indivíduo. Verá essa aura cheia do belo cor-de-rosa da afeição pura, do azul brilhante dos sentimentos de devoção, do castanho duro e baço do egoísmo, do escarlate vivo da cólera, do horrível vermelho ardente da sensualidade, do cinzento lívido do medo, das nuvens negras do ódio, e da maldade, ou de qualquer das tantas outras indicações tão facilmente lidas por um olhar experimentado, e assim será impossível, a qualquer pessoa esconder-lhe o estado verdadeiro dos seus sentimentos sobre qualquer assunto. Estas variadas indicações da aura são, de Percy, um estudo profundamente interessante, mas não me sobra o espaço para que me referir a elas detalhadamente. Um relato muito mais circunstanciado a seu respeito, acompanhado de ilustrações coloridas, encontra-se na minha obra sobre o homem visível e invisível. A aura astral, porém, não só lhe mostra os resultados temporários da emoção, que a está atravessando no momento, mas também lhe revela, pelo arranjo e proporção das suas cores, quando num estado de relativo repouso, uma indicação quanto à disposição geral, e ao caráter do seu dono. Por que o corpo astral, é a expressão de quanto do indivíduo, pode ser expresso naquele plano, de modo que, do que nele se vê, se pode, com razoável segurança, concluir muito mais, de coisas que pertencem a planos mais elevados. Neste juízo sobre o caráter o clarividente, será consideravelmente auxiliado por aquilo, que do pensamento do indivíduo se exprime no plano astral, e que, por conseguinte, fica dentro do alcance da sua visão. A verdadeira sede do pensamento é no plano mental, e todo pensamento primeiro se manifesta ali, como uma vibração do corpo mental. Mas se o pensamento tiver qualquer elemento egoísta, ou se de algum modo, estiver ligado a uma emoção, ou a um desejo, desce imediatamente ao plano astral e toma uma forma visível de matéria astral. No caso da maioria dos homens, quase todos os seus pensamentos entram em uma, ou outra destas categorias, de modo que se pode dizer, que toda a sua personalidade, estará patente à visão astral do observador, visto que os seus corpos astrais, e as formas de pensamento que delas constantemente emanam, seriam para ele, como um livro aberto, onde os característicos do observado estariam escritos claramente, de modo a poder ser lidos, por quem quer que seja com o preciso alcance de visão. Quem quiser ter uma ideia de como as formas de pensamento se apresentam à visão clarividente, pode até certo ponto satisfazer a sua curiosidade examinando as ilustrações que acompanham o valioso artigo sobre o assunto, que Sra. Besante escreveu em Lúcifer, de setembro de 1896. Vimos já qualquer coisa com respeito à alteração no aspecto, tanto dos objetos inanimados como dos animados, quando vistos por quem possui a plena visão clarividente, no que se refere ao plano astral. Vejamos agora que objetos inteiramente novos ele será capaz de ver. Terá consciência de uma plenitude muito maior na natureza em muitas direções, mas a sua atenção, será especialmente atraída pelos habitantes vivos deste novo mundo. Não podemos, no pouco espaço de que dispomos, sequer tentar um relato detalhado do que eles são, o assunto pode ser estudado, porém, no quinto dos nossos manuais teosóficos. Não podemos aqui senão enumerar rapidamente apenas, algumas classes de entre as vastas hostes de habitantes astrais. Impressioná-lo às formas proteicas da maré incessante de essência elemental, redemoinhando sempre em seu torno, por vezes ameaçando, mas sempre retirando perante um esforço forte da vontade. Maravilhá-lo ao exército enorme de entidades temporariamente arrancadas desse oceano para uma vida separada pelos pensamentos e os desejos dos homens, bons ou maus que sejam. Assistirá ao trabalho, ou ao recreio das múltiplas tribos de espíritos da natureza, poderá por vezes estudar, com deleite crescente, a evolução magnífica de algumas das ordens inferiores do glorioso reino dos devas, que corresponde aproximadamente às hostes angélicas da terminologia cristã. Mas talvez de maior interesse para eles serão os habitantes humanos do reino astral, e ele encontrá-los a divididos em duas grandes classes, aqueles a quem chamamos os vivos, e os outros, alguns dos quais infinitamente mais vivos, a quem absurdamente chamamos os mortos. Entre os primeiros, encontrará aqui e ali um, ou outro inteiramente desperto e plenamente consciente, mandado, talvez para lhe comunicar qualquer coisa, ou examinando atentamente, para ver que progresso está fazendo, ao passo que a maioria dos seus semelhantes, quando fora dos seus corpos físicos durante o sono, passará por eles sem nexo ou direção, tão presos das suas cogitações que pouca, ou nenhuma consciência tendo que os erca. Entre a grande multidão dos recém-mortos, encontrará todos os graus de consciência, e de inteligência, e todas as nuances de caráter, porque a morte, que parece a nossa curta visão ser urna mudança tão absoluta, nada altera do homem propriamente tal. No dia depois da morte ele é exatamente o mesmo homem, que era no dia antes, com a mesma disposição, as mesmas qualidades, as mesmas virtudes, e os mesmos vícios, salvo apenas que abandonou seu corpo físico, mas a perda desse faz de tanta diferença, como tirar um sobretudo. E, assim, entre os mortos o nosso observador, encontrará gente inteligente e gente estúpida, gente bondosa e gente maligna, gente séria e gente frívola, gente de fetio espiritual e gente de índole sensual, exatamente como entre os vivos. Visto que pode, não só ver os mortos, mas também falar com eles, pode muitas vezes ser lhes útil, e dar-lhes informação e conselhos, que lhes sejam de grande utilidade. Muitos deles estão num estado de grande surpresa e perplexidade, e, às vezes, mesmo de grande angústia, por encontrarem os do mundo seguinte tão diferentes de todas as lendas infantis, que enquanto a religião popular do Ocidente tem a oferecer com respeito a este assunto transcendentemente importante, e por isso um indivíduo que compreenda este novo mundo, e possa dar explicações, é na verdade um amigo na ocasião de o ser. De muitas outras maneiras pode, um indivíduo que possui esta faculdade ser útil tanto aos vivos como aos mortos, mas esta parte do assunto já por mim foi tratada no meu livro Auxiliares Invisíveis. Além de entidades astrais ele encontrará cadáveres astrais, sombras e cascas em todos os estados de decomposição, mas aqui basta que estes se mencionem, visto que nos nossos terceiro e quinto manuais o leitor, que deseje saber mais a esse respeito, encontrará o que procura. Um outro resultado maravilhoso, que um indivíduo tira do pleno gozo da clarividência astral, é que deixa de ter quebras ou intervalos na sua vida consciente. Quando de noite adormece, deixa o seu corpo físico ao descanso que ele precisa, e segue tratando da sua vida no seu, bem mais confortável, instrumento astral. De manhã regressa e retoma posse do seu corpo físico, mas sem interrupção de consciência ou perda de memória entre os dois estados, podendo assim, por assim dizer, viver uma vida dupla, que contudo é só uma, e empregar utilmente toda ela, em vez de perder a terça, parte da sua existência numa inconsciência total. Um outro estranho poder que talvez, se encontre possuindo, ainda que a sua completa posse e pleno domínio antes pertença a, mais elevada, faculdade devacânica, é o de aumentar, quando assim quiser, o tamanho da mais pequena partícula física ou astral, até ela ter as dimensões que ele deseja, como se estivesse empregando um microscópio, ainda que nenhum microscópio que existe, ou seja provável que exista, possua nem a milésima parte deste poder físico de aumentar. Por meio desta faculdade, a molécula e átomo hipotéticos, que a ciência postula, tornam-se realidades visíveis e vivas para o estudioso das coisas ocultas, e, ao examiná-las assim de mais perto, ele verifica que a sua estrutura é muito mais complexa, do que pensa o homem de ciência. Também essa faculdade o torna capaz de seguir com a mais interessada atenção todas as espécies de ação elétrica, magnética, e etérica de outras espécies, e quando alguns dos especialistas nestes ramos da ciência conseguirem desenvolver o poder de ver estas coisas, de que tão facilmente escrevem, há a esperar algumas revelações bem maravilhosas e belas. É este um dos se diz, ou poderes descritos nos livros orientais, como vindo a ser pertença do indivíduo, que se dedique ao aperfeiçoamento espiritual, ainda que o nome que ali lhe é dado possa não ser imediatamente compreendido. Ali chama-se-lhe o poder de nos tornarmos grandes ou pequenos conforme quisermos, e a razão de o fato ser descrito em expressões, que parecem exatamente invertê-lo, é que, na verdade, o método pelo qual, este feito se consegue, é precisamente esse que esses livros antiquíssimos indicam. E pelo emprego de um maquinismo visual temporário, de uma pequenez inconcebível, que o mundo do infinitamente pequeno tão nitidamente se observa, e, do mesmo modo, ou, antes, seguindo o método oposto, é por um aumento enorme e temporário do tamanho do maquinismo visual, que se torna possível alargar o alcance da nossa vista, no sentido físico tanto como, esperemos-lo, no sentido moral, para além de tudo o quanto, a ciência tem concebido como possível ao homem. De modo que a alteração no tamanho, é realmente no instrumento da consciência do observador, e não em qualquer coisa fora dele. E o velho livro oriental expôs, afinal, a questão com mais justeza do que nós. A psicometria e a dupla vista em excelsis, estariam também no número das faculdades, que o nosso observador possuiria, mas dessas mais propriamente trataremos em outro capítulo, visto que, em quase todas as suas manifestações, implicam a clarividência quer no espaço, quer no tempo. Indiquei, pois, ainda que nas linhas mais gerais, o que é que um observador instruído, possuindo a plena visão astral, veria no mundo imensamente mais vasto, que essa visão lhe abriria, mas nada disse ainda da espantosa alteração na sua atitude mental, que resulta da certeza experimental da existência da alma, da sua sobrevivência à morte, da ação da lei do karma, e de outros pontos de enorme importância. A diferença entre mesmo a mais profunda convicção intelectual e o conhecimento exato adquirido pela experiência pessoal direta, deve ser sentida para poder ser compreendida.